O meio de um esforço conjunto entre o Departamento de Saúde, Combate a Endemias e demais departamentos do município, além de entidades da sociedade privada, a Prefeitura de Itajubi realizou neste mês de janeiro um grande mutirão de combate à dengue. Foram vistoriadas 5.575 casas, das quais apenas 25 se recusaram a receber os agentes. 175 criadouros do mosquito Aedes aegypti foram eliminados, mas a luta continua e é de todos nós. Pequenas ações fazem a diferença. Prefeitura de Itajubi, trabalhando pelo bem-estar da população.